Derivada da plataforma Gen, Chevrolet também terá sua picape anti-toro. Se enganou quem pensou que a Chevrolet não teria sua concorrente para a Fiat Toro e para a futura Volkswagen Starock. Picape surgirá da plataforma Gen e terá motor 1.4 turbo. Desde as primeiras informações sobre o projeto Gen da Chevrolet, afirmávamos que dele também sairia uma picape. Agora, nos chega a confirmação que a marca terá sua concorrente anti-toro. Assim como a nova geração do SUV Tretler, a picape deverá ser produzida em São Caetano do Sul, São Paulo. Projeto local Se os demais projetos da plataforma Gen envolvem a parceira chinesa Saiki, a picape, por sua vez, é um projeto local por só interessar aos mercados latinos, em especial ao Brasil. Quatro portas A nova picape da Chevrolet terá quatro portas e seu porte será semelhante ao da Fiat Toro. O modelo será posicionado abaixo da S10 e dará fim à produção da veterana Montana. Aliás, o nome poderá ser usado no novo modelo. Motor A exemplo da futura Volkswagen Starock, a nova picape da Chevrolet deverá usar o motor 1.4. 16 válvulas turbo flex do Cruze. O propulsor rende 153 cavalos de potência, 24,5 kg de torque quando abastecido com etanol e 150 cavalos de potência, 24 kg de torque com gasolina no tanque. O câmbio será o automático de 6 velocidades. Fonte Site Autos Segredos Bien quince